Música Ah, meu bem-amado Quero fazer-te um juramento Uma castanha Eu prometo Por toda Minha vida Se eu somente Tua E a morte Como Nunca Ninguém Jamais Amor Ninguém Ah, meu bem-amado Estrela Pura Aparecida Eu Eu Te amo E Te Me Prodão O Meu Amor O Meu Amor Amor Maior Maior Que tudo Quanto Existe Amor 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 E te procuro, o meu amor, o meu amor. O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor. Aplausos